Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, vamos voltar aqui nos monstrelatos então né, faz um tempo aí já que eu não vejo o pés né, que eu não trago os pés aqui pro canal né, uixi. Até com saudade aqui véi, não muito dos monstrelatos né, até porque, vocês sabem né, nos últimos vídeos aí, sofreio pra caramba e tal, dando muito rage. Mas a gente vai voltar aqui de boa, conforme o cronograma tá. Ontem não teve Master League, o que vocês sabem, que eu formatei meu computador tá, deixei no aviso lá no Gran Turismo ontem, então pra não ficar sem vídeo, eu botei o Gran Turismo lá, pra substituir a Master League né, que não teve ontem. Bom, vou ter problemas pra jogar hoje né, porque tá meio frio assim né, e... Vocês sabem cara, vocês sabem que é muito ruim jogar no frio né. Quem é gamer sabe disso mano. A gente vai aquecendo o dedo durante a gameplay, beleza? Vamo lá, geou contra o ajá senhor, fora de casa mano. É, acê é osso. Osso demais, vamo bora lá então cara. Nossa, chutei muito errado mano, cruz credo. Os caras não continuam passando, isso nem é passar a bola. Olha lá moleque. Olha lá moleque. Ahhhh. Nossa, quase moleque. Uma forma boa. Sim. Boa. Isso aí mano. Escagelador. Boa, valeu. É, tá lá mano. Valeu pelo passe hein. Pé direito hein, ali. Eu acho que ele isolou lá, por causa da minha potência de chute. Mas tá bom. 1 a 0 pra nós velho. Vamos lá. Eu vou tocar ali mais. Não dá para confiar mais não cara. Agora na cara do gol vai ser só eu mano. Mais ninguém. Nooo. Bora lá. Nossa. Vai. Nossa, pra mim pode ser pra mim o maior de cabeça, tá bom. Foi o Câmara. Boa, mano. Isso aí. Quer dizer, pra mim isso aqui foi a segunda melhor partida do time, tá? A primeira pra mim foi aquela no primeiro turno contra o Saint-Etienne. A gente ganhou de 2x1. Né, que eu fiz um gol, uma assistência. Não, duas assistências, perdão. Ah, não leva, mano. Como é que foi? Isso aqui a gente ganhou de 2x1. Eu dei uma assistência. O outro, não sei se foi o meu ou se dei outra assistência, né? Mas é isso aí. O Lille Marcelli ganhou de 2x0. E o PSG ganhou de 1x0 do Saint-Etienne. E o Lille, o Lille, o Lille, o Lille, o Lionel, empatou 2x2 contra o Toulouse. Vamos lá, então. Próxima partida. Não, que loucura. Só tinha o Monaco ali de Boni, mas... Prefiro ficar aqui ainda. É, vamos lá. Agora, o CTRL, o Bastia. Deixa eu ver o que eu fiz certo. Será o Monaco, né? Será o Monaco. Eu vou ficar aqui ainda, velho. Beleza, então vamos lá, então. Estamos em sétimo ali, ó. Deixa eu ver. Informação da Liga. O Monaco está em quinto, tá? Se eles classificarem a partida para o Lille, na próxima temporada eu tô lá, velho. Tenho certeza que eles vão chamar de novo. Mas, comparado a ele, a gente está com dois pontos diferentes, ó. Deixa eu ver. Quanto precisa de partida para o Lille. Ah, falta uns sete pontos. Sete pontos, perdão. Então, vamos lá, então. Eu vou contra o Bastia. Vamos tentar ganhar mais uma, né? Pelo menos, já que a gente não consegue ganhar do time grande, que eles empatam no finalzinho de cabeça. Ou ganham, né? De qualquer jeito. Vamos ganhar deles, então. De um time mais fraquinho, né? Digamos assim. Então, vamos lá, então. Eu vou contra o Bastia. Nossa, velho. Que passe monstro, hein, velho. Nem que tinha visto direito. Eu tinha tocado pro outro cara lá em cima, né? Lembrou aquele gol do Messi pro Vasco Mato Soares, né? Naquela partida que a gente meteu 8x0. Num time lá, foi no... Ah, esqueci qual que foi. Mas foi nas últimas rodadas ali que o Bastiana ganhou de 8x0 de um time, né? Olha só! Boa, goleiro. Nossa! Boa! Ainda bem que ele cabeçou pro chão. Não era a caixa, já. Vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim! Pô! Que demora, velho! Pô, já tinha tocado um tempão atrás, velho. Tá lá! Tá bom, tá bom. Caraca! O time tá insano, hein! Nossa! O time tá bom pra caraca! Caraca! Boa, mano! Quem que foi que deu o passe? Caraca! É muito bom ver nos tantos, por exemplo, me desmuda com o que deu dois! Caraca! Mano lá sim, mano! Olha só, os dois vieram da carrinha, velho. Tentei, mas o cara tá em cima de mim. Já nem como então. Mas tá bom. Vamos ganhar, velho. Vamos ganhar. Com certeza. Sai o Chape, entrou da boca. Até agora eu não sei quem deu assistência. Eu saí. Eu ainda assistente, hein. Livrou o cara lá, porque ele podia ter passado o maior tempão atrás da bola. 1x0, cara. Nossa, o time jogou bem demais, cara. Tá com mais tranquilidade. Tá passando bem a bola, velho. Acho que a sequência de vitória deixa o time mais confiante, né. Acho que ele joga bem melhor. Bom, é a minha opinião, né. Por experiência própria do monstro ao lado. Eu joguei bastante no monstro ao lado também, antigamente. Mas tá lá, velho. PSG empatou. Nossa, nenhum ganhou também. Agora ele deve estar em quinto também, velho. O monstro perdeu. Vamos ver lá a nossa classificação. Beleza. Contra eles mesmo agora. E falei, ó. A gente tá em quinto agora. Beleza. Cata verde. Vamos ver aqui, ó. Classificação. Bom. A gente precisa ganhar deles agora, cara. Vai se afastar da gente, né. Bom, o Girão e o Diniz também. E o Diniz tá na disputa com a Europa League, né. Se a gente não conseguir a Champions League, vai para a Europa League mesmo, cara. Quero nem saber. Então vamos lá, então. Deixa eu ver se tem mais algum jogo contra o Lyon. Não. Não. Já foi, já. Chegamos ali. Pataram, cara. Bando de filho da mãe. Até agora eu tô com esse remorse aí do Lyon. Mas vamos lá, então, cara. Partiu. Já? Nossa, chequei, velho. Boa. Não. Nossa. Segura o trapaz no lado esquerdo. Ele espalma para o... Para dentro, hein. Ele espalma para fora, pô. Tá louco, hein. Tá bom, vamos lá. Vai. Voltou. Espalma, goleiro de merda. Já é. Ah, juiz. Tudo é falta, mano. Pô, é muito ladrão. Tá enchendo o saco já, hein, também. Pô. A gente ganha no equilíbrio. O cara quer falar que é falta, mano. Ih, pelo amor de Deus. Pô, o que mais atrapalha nesse jogo é o juiz, mano. Pô. O jogo tá bom, tá normal. E o cara vai lá e estraga o jogo, mano. Pô. Tá bom. Uma coisa que estragou foi o juiz, ladrão de vento. Marcando foto à toa. O Leon ganhou. Girondini perdeu. Aí, tá bom. Nada se mexeu ali na cabela. Só... Eu e o Monaco, né. Precima um pontinho só. Eita, pô. Acho que tinha força ali que não dá pra buscar mais, não, cara. O Leon não vai deixar. Certeza. Vamo lá, então. Beleza. A Copa Francesa agora, hein. Que insano, mano. Será que eu vou participar? Geralmente nunca participo dos primeiros jogos. Aí, eu vou jogar... Ah. Meu Deus do céu. Certinha roxa, cara. Logo, pô. Mata, mata, mano. Pô. Me ferrou agora o jogo, velho. Droga. Pá. 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 E agora uma pequena visão por parte do Luís Pratajobo. E agora uma pequena visão por parte do Luís Pratajobo. E agora uma pequena visão por parte do Luís Pratajobo. E agora uma pequena visão por parte do Luís Pratajobo. E agora uma pequena visão por parte do Luís Pratajobo. a ser suficientemente agressivo, vamos a ele temos de sufocá-lo na defesa que faz tempo que eu não vejo essas mensagens do técnico só que isso manda essa mensagem quando quando o concertinha ruim né então nem adianta pô ahhh porque adiantou demais cara, podia cabecear mesmo, nem ligo o passe perfeito cara pô mas o boneco foi burro agora em, já cabecear cara eu apetei quadrado antes ainda antes dele laminar foi meio atrasado também caraca não pode desperdiçar uma chance dessa velho vou ter que jogar ela com tudo agora, boa deixa esse cara fazer não vai fala pra alguém, isso moleque Emmanuel Herrera é o nome dele velho nossa, o time tá jogando bem demais cara na moral mano caraca hein meu deus do céu velho que foi isso hein sobrou ali Emmanuel Herrera centroavante claro agora goleador não pode desperdiçar essa velho tá lá 1 a 0 pra nós no finalzinho velho nossa como é gostoso fazer gol no finalzinho né não computador vacio boa velho na copa ainda boa moleque nossa muito monstro acabou próxima fase garantida hein partida de final é nóis lá tá no bem demais o time quero ver mais da próxima vez é claro que tu vai ver mano mas a condição física daqui tá boa né mano sai louco não fui convocado beleza vamos pular essa partida aqui então nossa agora é a partida contra os girondinos velho tem que ganhar mano eles tem que ganhar velho beleza evolui mais um pouquinho aí velocidade máxima agora já tá no 80 finalmente é deixa eu ver mais o que agilidade 35 drible nosso próximo alvo agora é drible né velocidade drible velho com certeza então vamo lá então cara passa uma partida você é contra quem contra o valencins né setinha verde ah tirondinos e ganhou mano droga deixa eu ver aqui como é que tá nossa está de rems velho mano que tá tá em 9 cara nossa tá tudo muito disputado agora velho o tempo da liga já era com certeza agora é brigar pela europa liga mano beleza a última partida do vídeo aqui pra gente encerrar essa sequência aí né velho de vitória pelo menos comigo em campo o time atuou muito bem vamo lá então velho partiu let's go o árbitro ordena o início do jogo Benjamin Zambuli Zulemane Camaraz nossa golaço moleque nem eu tinha fé que essa ia aí mano meu Deus velho dano esse gol é gol mano um goleiro frangão nem eu também caraca velho tá lá 1x0 já os 3 minutos os caras nem viram a cor da bola ainda vamo lá velho jogo contra o valencins valencins um time bem chatinho cara no rol umasterliga nem tanto né na época que eu jogava com o psg não era tão chatinho não mas aqui no não não no armoso atento bem chatos o ponto eu não posso no outro dia de novo o assunto é bom demais cara meu deus caramba tudo coopera para o time que joga bem é a diferença as partidas dos jogos dos vídeos anteriores pra esse vídeo aqui o time jogando bem demais é louco 2 a 0 o demorador boa joguíram aqui não vai passar nada não passa nada não isso a droga carequinha cabuloso em mano detalhe não 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 isso acho que ia ser louco saí mano por quê Ah, fala sério Eu vou ser o melhor jogador da partida Que vocês vão ver Isso Ah, droga, escanteio não O Dumbiá tá lá na área, velho Nossa, eu errei O técnico tá fazendo, cara A gente não tá ganhando de golhada não Pode ficar tirando os melhores jogadores não, cara Olha isso, mano O Dumbiá Nossa, eu falei, cara O Dumbiá tá na área, mano Ah, foi gol contra Ah, que droga, mano Só faz gol de cabeça Ah, que droga, velho Pô, rapaz, pra que me tirou, mano Pra que me tirou, velho Não tinha necessidade de tirar a gente Pô, deu muito mole o técnico agora Ó, tá benzão Boa Vai, bate pro gol, bate pro gol Ah Tarada Gol aberto, moleque Era só fazer, cara Não mirou no canto certo ainda Ah, meu Deus Mas tá bom Perdendo nome nenhuma, cara O que importa é a gente se classificar Pra Europa ali, pelo menos, né, cara Talvez se eu Se eu não ficar, né No time Não, talvez se eu ficar No time da temporada que vem Vai ser bom, né Mas vamos ver aqui No final O que está Mostra É verdade Meu Deus Mas bom, galera Então é isso aí Ficando por aqui Espero que você tenha gostado Não esqueça de deixar o seu like E o seu favorito, cara É muito importante Pra me incentivar a continuar Beleza Então é isso aí, cara Próximo jogo aí Contra o Nice Vamos ver aqui Que classificação Como é que tá Nossa, caindo pro oitavo, mano Isso é louco, hein Tô muito agressivo Essa liga Mas é isso aí, galera Pelo menos vamos tentar aqui A vaga na Europa League, né Vai ser bom pra caramba É Pro time, né Se eu ficar aqui Na temporada que vem É, mas Bem provável que não, né Do jeito que eu tô jogando bem É bem provável Que algum time me chame, né Um bom time Pra falar a verdade Mas então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Comenta aí O que vocês acharam do vídeo, beleza É isso aí Valeu, falou E até a próxima Pô